Conversei com o Fux, ministro Luiz Fux, mais uma vez hoje. Segue Deltan. Reservado, é claro, o ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori Zavascki fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Ele está se referindo aqui ao pito que o Zavascki deu no Moro por Moro ter vazado uma conversa ilegal e gravado ilegalmente. Segue Deltan Dallagnol. Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, e a ironiza o próprio ministro, só faltou como bom carioca chamar-me para ir à casa dele. Risos, RSS. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições. Então, notem aqui o clima de cumplicidade. Em especial no novo governo, está falando do governo Temer. Aí o Deltan pega isto aqui, esta conversa, e manda para quem? Para o juiz Sérgio Moro. Isso depois do Fux ter feito, então, ali o Salamalex e tal. E aí o Moro responde, excelente, em Fux, with us. Excelente. No Fux, aliás, na camiseta é isso. No Fux, nós confiamos. Um ministro do Supremo, considerado uma peça capturada para uma causa. Lembrando que o ministro Fux foi aquele que, contra a Constituição, contra as leis, impediu a entrevista do Lula. Tem muita coisa para vir. São precipitados todos aqueles que dizem isso aqui. Vem muita coisa por aí. Leandro, agradeço demais a sua conversa. Foi bom para você? Foi ótimo. Muito obrigado. Temos aí a nossa musiquinha, aquela terceira do Dia dos Namorados.